Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje dia 7 de maio, domingo dia do Senhor. Nós estamos no quinto domingo da Páscoa, tempo muito especial, tempo de podermos testemunhar a nossa fé na ressurreição. Tempo de podermos dizer, olha, nós cremos na ressurreição, no Cristo ressuscitado. E por cremos no Cristo ressuscitado, cremos também na nossa ressurreição. Que as portas dos céus foram abertas para nós, através da ressurreição de Jesus. E por isso nós, a nossa vida, ela não acaba no fim da nossa vida terrena. Mas ela simplesmente é uma passagem. E é isso que significa Páscoa, né? Páscoa significa passagem. Então, nós estamos dizendo isso, olha, a certeza do ressuscitado é que nós também teremos a mesma passagem. Onde nós vamos poder viver uma vida nova, quando terminarmos a nossa caminhada terrena. Então, vamos lá. O Evangelho de hoje de São João, capítulo 14, versículos de 1 a 12. Vocês vão falar, padre, mas de novo? E eu vou falar assim, de novo, mais uma vez. E é porque é muito importante entendermos essa palavra. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, A fim de que, onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conhecerias também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Jesus respondeu, há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai. Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, nós trabalhamos, quem acompanhou o programa a semana inteira, sabe que nós trabalhamos a semana inteira esse evangelho. Foi um evangelho que nós, no início desse mês, ficou muito forte para nós. Mas, se a gente for, vamos começar primeiro, na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. Nessa primeira leitura, nós estamos vendo o quê? O número dos discípulos está aumentando. E onde tem muita gente, acaba tendo ali queixas, desentendimento, como que somos limitados para vivermos em sociedade. Às vezes, ali na nossa sociedade, que é menorzinha que a sociedade familiar, quantas e quantas vezes nós temos ali as nossas queixas. Precisamos desenvolver dentro de nós essa capacidade de tolerância, de entender que o outro não age igual a mim, não pensa igual a mim. Isso é muito importante mesmo, termos esse conhecimento. E aí, o que acontece? Os de origem grega começaram a queixar, assim, dos fiéis de origem hebraica. De origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. E aí, eu sei que, assim, tinham aqueles que estavam voltados mais para a evangelização, para a pregação, e que tinham dons para isso. E que, às vezes, se ficassem ali nos trabalhos diários, talvez seria um desperdício. Então, começa a se organizar, não digo por categoria, Mas eles começam a se organizar por obra, por missão, por talento, por capacidade. Então, eu falo assim que nós somos parte de um corpo. Cada corpo tem sua função, mas um depende do outro. Cada membro depende do outro membro. Então, escolheram os que ficariam para a pregação da palavra, para poder servir de uma maneira maior a esta igreja que estava nascendo. E aí, escolheram Estevão, homem cheio de fé, também Felipe, Procuro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, né? Então, eles foram apresentados aos apóstolos que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Então, aqui, nós estamos vendo o quê? Nós estamos vendo aí a escolha de novos sacerdotes, dos representantes dos apóstolos em cada igreja, né? Então, essa é a igreja que vai sendo organizada enquanto instituição. Nossa instituição é milenar, né? Nós vemos muitas outras igrejas aí e, quando nós olhamos, eles fundam uma igreja, mas pegam aquilo prontinho, né? Da igreja católica e dão uma mudada e falam, ah, porque o outro mal está errado. Não, não está errado. Então, eles precisaram mudar um pouquinho para poder ali falar que tinha uma novidade. Mas já estava pronto, né? Porque nós somos uma igreja de dois mil anos. No salmo responsorial, sobre nós, venha, Senhor, a vossa graça da mesma forma que em vós nós esperamos. Tudo aquilo que nós somos chamados a fazer, a nossa vida, nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos da bênção de Deus. Não vai achando que você sozinho é o bonzão, o maioral, não. Se nós não dobrarmos os joelhos, se nós não pedimos que ele nos capacite, não sai. Pode até sair, mas não sai com a mesma beleza. Não sai com a mesma unção. Então, eu preciso da graça de Deus para que a unção ali esteja viva e presente. Aí, quando a gente pega a segunda leitura, a segunda leitura é de São Pedro. Olha o que São Pedro está dizendo. Caríssimos, aproximai-vos do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus. Olha, aproximai-vos de Jesus Cristo. Ele foi rejeitado, mas ele foi escolhido por Deus. Do mesmo modo, também vós, como pedras vivas, formai um edifício espiritual. Então, nós também somos pedras vivas. Eu gosto muito de dizer... Estou escorregando aqui. Eu gosto muito de dizer que a igreja mais bonita, não é a igreja que está lá toda, a igreja de pedras, né? Mas a igreja mais bonita é a igreja de pedras vivas. A igreja que tem povo. A igreja que está ali fervorosa na fé. A igreja que está atuante. Então, São Pedro está dizendo isso. Olha, nós somos parte dessa igreja como pedras vivas. Então, edifique essa igreja. Eis que ponha-se a uma pedra angular escolhida. Quem nela confiar não será confundido. Jesus é essa pedra angular que os construtores se rejeitaram, né? Rejeitaram. Mas nós não o rejeitamos. Nós sabemos que é essa pedra angular, que é esse Jesus que vai nos possibilitar coisas grandiosas. E aí, no evangelho, que talvez você já está cansado de ouvir, porque o padre já falou bastante, é esse evangelho onde, primeiro, Jesus tenta nos tranquilizar referente à morte. Dizendo, ó, morte não é um fim. Existe a passagem, a Páscoa. Eu vou preparar um lugar para vós, né? E na casa de meu pai há muitas moradas. Então, fica tranquilo. Aqui a gente só está de passagem. E ali ele fala, mas é que eles sabem para onde ele está indo. Ele fala assim, Senhor, nós não sabemos para onde você está indo. Como que nós vamos saber o caminho? E ele fala para Tomé, Tomé, eu sou o caminho, a verdade é a vida. Ninguém vai ao pai senão por mim. Então, Jesus se apresenta ali como chave da porta do céu, como caminho, como verdade, como vida. E aí, depois, Felipe ainda fala para Jesus, mas Jesus, olha, muito bonito isso que você está dizendo, mas mostra para a gente só o pai. Tá bom, a gente não quer muita coisa, não. E aí, Jesus puxa a orelha de Felipe e fala, Felipe, quanto tempo que eu estou com você e você vem falar uma coisa dessa. Eu e o Pai somos um. Então, aqui a Santíssima Trindade, né? É um Deus em três pessoas. Então, tudo aquilo que eu falo, eu não falo por mim mesmo, mas eu falo aquilo que eu vi de meu pai. E ali ele fala que a gente precisa acreditar isso, acreditar em mim. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditar é por causa das minhas obras. Então, não são só palavras, são obras apresentadas para nós. E ele vai dizer que se nós acreditarmos verdadeiramente, nós vamos fazer essas obras. E ainda eu falava ontem, né? Que como cristão, nós somos um outro Cristo e por isso somos chamados a termos as mesmas obras. Obras de amor, obras de caridade, obras de misericórdia. Então, que essa palavra de hoje nos ajude a podermos fazer da nossa igreja uma igreja em obras. Hoje fala dessa igreja bonita, hoje fala dessa comunidade que se organiza. Então, essa palavra é para poder voltar o nosso olhar para a nossa igreja. Como que a nossa igreja está organizada? Olha aí para a igreja da tua cidade, para a tua comunidade, para mim, né? Vou fazer o convite até mesmo para os povos da minha igreja. Como que vocês estão felizes com a igreja que nós estamos sendo? Ou o que a gente precisa melhorar ainda? Né? E é diferente a gente olhar com esse olhar, porque tem gente que olha e fala Ah, essa igreja está muito ruim e vai embora. Não! Está ruim, então vamos melhorar. Está ruim, mas então vamos trabalhar nessa obra. Então, que a gente possa ter esse olhar, né? Com muito amor, com muito carinho. Então, vamos rezar juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto